Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre os florais de Bach para medo. Doutor Edward Bach, que foi um médico inglês que criou os florais, ele percebeu que ele tinha que cuidar não da doença, mas da parte emocional e do humor do próprio paciente. E ele percebeu que algumas doenças, né, ele tinha que tratar com os florais para medo. Então, ele dividiu os grupos de sintomas em sete grupos. E o grupo do medo tem cinco florais principais, né? Então, vamos começar. Eu vou começar pelo mímulos. O mímulos é um floral para o tipo de medo que o paciente sabe do que ele tem medo. Ah, eu tenho medo de altura, tenho medo de dirigir, medo de cachorro, medo de falar em público, eu sou tímido. Então, o floral mímulos é um floral feito com uma florzinha, né, que quem precisa tomar são essas pessoas que têm medo de origem conhecida. Já o floral aspen é o inverso. São pessoas que passam mal, sentem um medo, um pavor, mas não sabem do quê. Começam a se sentir mal no ambiente e não sabem por que estão se sentindo mal. Têm um medo de origem desconhecida. Esse floral é o aspen. Existe também o floral red chestnut. O floral red chestnut é para aquela pessoa que tem um medo que vai acontecer alguma coisa de errado com um ente querido. Um filho, né, uma pessoa muito querida da família ou um amigo que seja muito querido, ela tem sempre um medo que vai acontecer alguma coisa de ruim com esse indivíduo. Então, esse floral red chestnut é indicado para esse tipo de sentimento, esse tipo de pessoa. Ainda existem dois florais. O floral cherry plan, que é um floral para aquelas pessoas que têm medo de perder o controle. É um floral muito bom para acalmar e para despertar o autocontrole, para a pessoa ficar mais controlada, não se estressar, não passar vergonha às vezes, né, falar o que não tem que falar. Ela não vai perder o autocontrole. Esse floral é o cherry plan. E tem um último floral também, que eu vou falar para vocês, que é o floral rock rose. Esse floral, ele é um floral para medo extremo. É para síndrome do pânico. É aquela pessoa que passa mal, chega a ter síndrome do pânico, aquele terror, aquele pavor, onde a pessoa fica paralisada. Nesses casos, existe o floral rock rose, que é muito bem indicado e realmente resolve. Floral funciona, gente? Funciona. Funciona. Dê o floral para uma criança, para um cachorro, né, para você ver como ele funciona bem. Basta experimentar para você ver como é bom. Se você gostou do meu vídeo, por favor, dá uma curtida aqui para mim. E eu pretendo fazer outros vídeos sobre florais, falando detalhadamente de cada floral. Se você tem interesse em saber mais sobre cada floral, cada benefício de cada essência floral do Dr. Eduardo Bach, faça seu comentário e deixe aqui para mim. Muito obrigada e até a próxima!